Música Oi pessoal, bem vindos novamente ao meu canal e no vídeo de hoje mais uma diva entrando para a coleção e ela chega através das mãos e de todo o coração do Rodrigo Venino curador da obras-primas do cinema, inclusive Rodrigo eu sou tua fã e parabéns aí por esse trabalho incrível que você vem realizando desta vez é hora da maravilhosa Barbara Stanwyck brilhar nesse unboxing e claro, eu quero muito dividir e compartilhar esse momento com vocês então vamos para o unboxing Música Gente, olha que linda ficou essa edição, essa arte da luva ficou sensacional, Bárbara era uma deusa na minha opinião ela é incrível, maravilhosa, perfeita olha só, essa fotografia escolhida para a arte da luva ficou realmente muito bonito mesmo aqui com a assinatura dela, né Bárbara Stanwyck incrível, aqui nós temos então a lombada, olha que bonito, gente tudo em preto bom, e aqui no verso, a apresentação dessa edição obras-primas do cinema apresenta Bárbara Stanwyck digipec com dois DVDs e quatro filmes de uma das maiores atrizes e mais populares e respeitadas da era clássica de Hollywood nesta coleção reunimos alguns de seus filmes mais prestigiados com destaque para a versão remasterizada de Stella Dallas filme que lhe imortalizou na história de Hollywood e que lhe deu a primeira de suas quatro indicações ao Oscar nos extras, um especial imperdível sobre a trajetória da atriz e o mais legal, como eu falei para vocês, né é um digipec, isso vem mantendo o padrão dessa coleção de divas que na minha opinião fica realmente muito bonito mesmo bom, e aqui no disco um, iniciando os quatro filmes dessa coleção nós temos Stella Dallas Mãe Redentora, filme de 1937 temos aqui uma refilmagem do clássico filme Mudo do mesmo nome, de 1925 sendo por esse filme a primeira de quatro indicações ao Oscar de melhor atriz de Bárbara que por sinal, só uma curiosidade aí para quem não sabe a sua carreira teve mais de 50 anos, gente incrível, né dividindo o espaço no disco nós temos, lembra-se daquela noite filme de 1940 filme com matemática natalina trazendo uma comédia dramática com momentos amáveis e o filme aí traz um roteiro bem interessante também indo para o disco dois nós temos Minha Reputação filme de 1946 filme considerado pela própria Bárbara como um dos seus filmes favoritos em que ela mesmo atuou e para fechar essa edição aí com chave de ouro Sua Mulher Teca que é um filme de 1952 com direção do mestre Fritz Lang e trazendo no elenco Marilyn Monroe ou seja, né já dá para sentir o peso que tem esse filme tudo aqui funciona perfeitamente bem personagens, roteiros, atuações com excelente pegada feminina e aqui temos também os extras quem quiser isso dá um pause para conferir gente, realmente mais uma edição incrível aí de divas, né entrando para as nossas coleções fiquei muito feliz mesmo aqui vamos para o ponto alto, né da edição olha isso, gente que incrível deixa eu apoiar aqui a luvinha olha isso, gente que perfeito, né Bárbara Stenwick linda deusa maravilhosa Rodrigo gosta bastante da Bárbara olha só, gente que perfeito aqui então temos os cards vamos aqui Stella Dallas minha reputação olha só que incrível olha isso perfeito, gente e aqui já padrão esse digipec com esse bolsinho lateral que acomoda os cards olha que maravilhosa também e aqui os discos trazendo agora o logo do Obras Primas ficou muito bonito mesmo com a nova logo olha só aqui no disco 1 nós temos além de termos o OP de Obras Primas temos também Stella Dallas Mãe Redentora e Lembra-se Daquela Noite com essa foto bem linda aí da Bárbara em uma de suas cenas e aqui no disco 2 nós temos Minha Reputação e Sua Mulher Peca e mais uma foto maravilhosa da grandiosa Bárbara aqui ao fundo do digipec nós temos então uma continuação da arte muito bonito mesmo essa mesma continuação a gente tem aqui e também aqui na arte da capa são detalhes que fazem toda a diferença na edição na minha opinião não sei vocês mas eu gosto muito dessa coleção Divas que reúnem grandes clássicos que assim ó se não fosse por essa coleção se não fosse pelas mãos do Rodrigo eu acho que nós nunca teríamos na coleção tá gente realmente isso aqui faz toda a diferença são filmes que fizeram a diferença pro cinema e que a gente tem muito deles até hoje tá isso aqui só quem se permite né conhecer esses filmes dessas décadas aí sabe do que eu tô falando bom gente é isso eu quero muito continuar esse vídeo agora com vocês aqui nos comentários quero saber o que vocês acharam de mais essa edição se vocês assim como eu também estão colecionando essa esses box né de divas que realmente tá muito bonito aqui no canal eu já mostrei alguns outros aqui em cima nos cards eu vou deixar o link pra vocês e é isso gente pra quem ainda não tem Bárbara Stanwyck na coleção não se preocupa que aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link diretamente do site da Colecione Clássicos que é o site responsável pelas vendas das edições da obras-primas do cinema então é isso se você curtiu esse vídeo não esquece deixa aí o seu joinha porque isso ajuda muito aqui o canal compartilha esse vídeo com seus amigos e se você estiver chegando aqui pela primeira vez inscreva-se ative o sininho porque com certeza eu quero te ver também no próximo unboxing então é isso pessoal um beijo grande até o próximo vídeo e tchau e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti